Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia do blog Kátia Vegana e que tal aprender hoje a fazer uma deliciosa mousse de maracujá vegana? Essa mousse me deu um trabalho, eu fiz três tentativas, eu já tava pensando em desistir. Na terceira tentativa eu acertei porque eu botei um ingrediente a mais que eu lembrei que esse ingrediente ele deixa tudo mais cremoso e até dá um certo volume e eu vou contar pra vocês que ingrediente é esse mas depois que eu mostrar a receita, tá bom? Então primeiro vejam a receita e daqui a pouco eu volto pra dar as dicas de sempre, pra dar tudo certo pra vocês, pra vocês fazerem essa receita assim maravilhosa ficou muito gostosa, ficou muito cremosa e ganhou volume com esse ingrediente a mais que eu coloquei na terceira vez que eu tentei. Então vejam a receita agora e daqui a pouco eu volto. Para fazer a mousse de maracujá vegana vamos precisar de duas xícaras de chá de leite condensado de coco para ver a receita do leite condensado de coco clique no card acima ou no link que está na descrição deste vídeo uma xícara de chá de creme de leite de arroz para ver a receita do creme de leite de arroz clique no card acima ou no link que está na descrição deste vídeo polpas de maracujás, usei 5 maracujás médios uma xícara de chá de água filtrada meia xícara de chá de açúcar, usei açúcar cristal mas se preferir pode usar açúcar demerara desde que seja bem fino quatro colheres de sopa de óleo de coco duas colheres de sobremesa de aga-aga antes de fazer a mousse vamos preparar a calda de maracujá que servirá para decorá-la para fazer a calda de maracujá vamos precisar de uma polpa de maracujá com semente meia xícara de chá de açúcar, usei açúcar cristal mas pode usar demerara bem fino um terço de xícara de água cozinhe em uma panela os ingredientes maracujá, açúcar e água em fogo médio mexendo sem parar quando a mistura ferver mexa por mais 5 minutos e depois desligue o fogo está pronta a calda agora que você aprendeu a fazer a calda de maracujá vou te ensinar a fazer a mousse bata no liquidificador rapidamente as polpas de maracujá com uma xícara de água somente o suficiente para misturar, ou seja, não bata para triturar as sementes coe o suco em uma peneira ou um pano fino coloque em uma panela o suco de maracujá coado com açúcar antes de adicionar o aga-aga dissolva-o em um pouco de suco de maracujá para ficar mais fácil mexê-lo na panela depois de dissolver o aga-aga no suco de maracujá, adicione a panela e mexa a mistura sem parar em fogo médio quando ferver, desligue o fogo em seguida, bata no liquidificador a mistura suco de maracujá, açúcar e aga-aga com o creme de leite, o leite condensado e o óleo de coco até obter uma mistura homogênea despeje a mousse em taças ou tigelas de sobremesa, levando-as à geladeira por 4 a 5 horas passadas as 4 ou 5 horas, retire as taças da geladeira e decore-as com a calda de maracujá Música 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 Está pronta a nossa deliciosa mousse de maracujá vegana Música Bom, agora que vocês viram a receita, a primeira dica que eu quero dar é em relação ao tempo de duração na geladeira eu pensei inicialmente que 3 horas seria o suficiente, mas eu achei que ela ficou cremosa, mas não tanto 4 horas ela já fica cremosinha, já dá pra servir 5 horas ela fica bem cremosa, já fica com bastante volume, eu acho que é o perfeito mas se você quiser que fique melhor ainda, pelo menos pro meu gosto se você fizer tipo hoje e deixar a noite inteira, né, deixar pro dia seguinte ela forma uma película, que é o que vocês viram no vídeo aquela mousse, ela ficou de um dia pro outro na geladeira a que vocês viram no vídeo então ela forma uma película assim, mais durinha e aí quando a gente bota a colher assim aí sai ela assim, sabe, com aquela película e embaixo assim, sabe bem cremosa então pra mim, melhor ainda é quando deixa de um dia pro outro deixa várias horas na geladeira tipo, passar a noite na geladeira mas se você não quiser esperar isso tudo com 4 a 5 horas já dá pra servir, tá bom? com 5 horas melhor ainda bom, agora eu vou contar qual foi o ingrediente essencial pra essa mousse dar certo ela não dava certo de jeito nenhum eu já tinha feito duas tentativas coloquei a HH que é o que a gente substitui a gelatina, né porque a maioria das mousse tem gelatina mas gelatina é de origem animal eu fiz primeiro uma tentativa com uma colher de chá aí ficou super líquida a minha mousse aí eu fiz uma outra mousse com duas colheres de chá aí ficou líquida aí eu disse, ó, quer saber eu vou fazer com duas de sobremesa que eu tô sentindo que isso vai dar certo aí fiz, mas eu pensei eu tenho que colocar um ingrediente a mais aí eu lembrei que minhas vitaminas de banana elas... quando eu boto o óleo de coco a vitamina cresce de volume e fica bem cremosona eu pensei, eu vou botar 4 colheres de sopa de óleo de coco e deu super certo na hora que eu bati no liquidificador eu já vi a cremosidade que eu não via antes nem com o creme de leite de arroz então qual foi o ingrediente essencial? o óleo de coco e nem o HH não deu volume porque o HH na verdade ele é mais pra dar firmeza e não tanto volume então é isso, o ingrediente especial é o óleo de coco que foi o que deu a cremosidade e o volume pra mousse uma outra coisa muito importante é em relação a bater os caroços no liquidificador vocês viram que eu só pulsava só fazia assim, dava um pulso por quê? porque o objetivo era só soltar os caroços da polpa eu queria a polpa, o líquido bota no pulsar, vai pulsando até soltar os caroços sem triturar aí quando você passar pra peneira vai ser tranquilo tá bom? aí um recado também antes que eu esqueça tem link na descrição dessa receita no blog Kátia Vegana então se vocês quiserem ler a receita tem lá com foto, tudo direitinho, passo a passo e outra coisa também é a receita do creme de leite do leite condensado também link na descrição e vai aparecer algum card aqui pra que vocês podem clicar também pra ir pra receita do creme de leite do leite condensado há uma outra coisa que também eu acho importante falar em relação ao açúcar eu ultimamente tenho usado bastante açúcar cristal mas eu sei que tem gente que odeia açúcar cristal não é meu caso então se você quiser trocar o açúcar cristal e colocar a mesma quantidade de açúcar demerara pode fazer mas se você usar um demerara bem fininho bem delicado porque se você usar o demerara mais grosso vai ficar com os grãos entendeu? então pode usar a demerara? pode mas você tem que ver o mais fininho e em relação ao açúcar mascavo eu não sei se dá certo porque eu não testei bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha mousse de maracujá vegana se gostaram comentem dê um joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri